Fiz a conta errada de divisão. 36 dividido por 9 não é 6. Eu pensei que era 36 dividido por 6. 36 dividido por 9 é 4. Porque 4 vezes 9 que é 36. Aí sim divide. Então eu tenho 2,4 na conta. 2,4 vezes 5 é 5 vezes 4 é 20. É 0,2,2 lá em cima. 2 vezes 5 é 12. Não, 2 vezes 5 é 10. Com 2 lá em cima é 12. Então é 12. Menos 12, né? Não pode esquecer que tinha um sinal negativo lá no início. Então tá lá, resposta A. Gabarito. Tá lá. Tá demorada essa lista. Muita conta. Vamos lá. E muito texto também, né? É, 9. Lugar mais frio da Terra. Aquele texto enorme. Vamos pular. Antártica. Foto da Antártica. Então você já tem uma noção. A Antártica em geral é menos 50 ou bem mais... bem mais baixo que menos 50 graus Celsius. Você pode passar o olho e aí você começa... não lê o texto. Você começa a enxergar as temperaturas que ele tá falando. Então você já tem uma noção do que ele tá querendo falar, entendeu? Então vamos lá. Após a leitura do artigo... Após a leitura do artigo, pode-se concluir que o novo recorde de menor temperatura já medida é aproximadamente quantos graus de Fahrenheit, quantos Kelvin menor que a mais baixa temperatura do lugar mais frio é permanentemente habitado no Nordeste da Sibéria. Então, temos duas coisas. Uma coisa é a temperatura... uma coisa é a temperatura que é menor que já se chega... já foi alcançada. Outra coisa é a menor temperatura habitada. E outra coisa é isso aqui, olha. Pode-se concluir. Então, quantos Kelvin menor que... Então aqui tá pressupondo uma diferença. Igual quando a gente fala a queda de... tantos dígitos maior que... Entende? Aqui tá um português pressupondo a diferença. Cadê? 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 Então tem que ler o texto, né? Não tem jeito. Vamos ler o texto com atenção. Vamos ver... Então tá lá. O satélite da NASA localiza um dos lugares mais frios do nosso planeta no cúmulo de um monte localizado na Antártica, nas proximidades do Paulo Sul. A temperatura mais fria já registrada na Terra chegou a menos 93,2, o que é vários graus mais frio do que o recorde anterior. Os pesquisadores já analisaram 32 anos de dados variáveis. Nosso recorde é de menos 93,2. Foi batido no dia 10 de agosto em 2010. Na verdade, as temperaturas despencaram para o nível recorde dezenas de vezes na região, em bolsões, nas proximidades de um pico entre Domeo Argus e Domeo Fuji. O recorde de temperatura mais fria da Terra é vários graus mais frio do que o registro de menos 89,2 anterior, registrado em 83. A estação de pesquisa russa, Fostok, também na estação da Antártica. O lugar mais frio permanentemente habitado na Terra fica no nordeste da Sibéria, onde a temperatura na cidade de Virgoshant e Omikon atingiu menos 67,8. Então, gente, essa é a temperatura menor habitada. E aí o texto dá dois recordes de menor temperatura vista. E aí você tem que ver. Ele quer saber o recorde atual, que é de 2010, que está aqui, menos 93,2 Celsius. Então, são esses que você tem que fazer a diferença. Qual a diferença entre uma temperatura e outra? Questão 9. Ora, vamos lá. Como o valor numérico 93,2 é maior, mas ele tem o negativo. Eu vou diminuir do 67,8, que é menor. Entende? Todo mundo sabe que esse número, por ser negativo, é menor que esse. Mas na hora de fazer a subitação, você tem que botar sempre o valor numérico maior em cima, para facilitar na conta que a gente está acostumado. E outra coisa que ninguém vai tentar é o quê? A gente está fazendo esse tipo de conta aqui. Eu estou pegando menos 93,2 menos menos 67,8. Então, menos com menos vai dar mais. Está vendo? Ah não, mas peraí. Então, é aquele lance que eu falei. Como a gente está pegando variações, a gente tem que saber em relação a quê ele está perguntando. Então, a gente tem que ler o texto. Ele fala da seguinte maneira. Olha o português. recorde menor temperaturas já medida aproximadamente. Após a leitura, pode-se concluir que o novo recorde de menor temperaturas já medida é aproximadamente quantos graus de Fahrenheit, quantos graus de Kelvin menor que a mais temperatura, a mais baixa temperatura do lugar, mais frio permanentemente habitado. Então, aqui ele quer em relação ao lugar habitado. Então, eu estou fazendo certo aqui a conta. Como ele quer em relação toda vez que ele fala algo assim A A em relação a B vai ser um A menos B. Toda vez que ele bota a palavra em relação vai ser sempre assim. A palavra que vier depois de relação vai ser o que vai ter o menos do lado. Como o lugar mais frio habitado é o menos 67,8 é ele que vai entrar aqui no B. Outras coisas também, quando ele fala em A em relação uma razão em relação a outra vai ser A sobre B. O I em relação também vai estar relacionado em você dividir por B. Entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque quando você faz em relação a esses números aqui você vai ter um número negativo como resposta e aí você tem que saber quanto que vale esse número quanto que vai valer esse número em Celsius. Só que agora que eu estou olhando aqui as respostas apesar de ele perguntar a diferença as respostas estão todas perguntando não, está certo é isso mesmo. Vamos lá então. Vamos calcular que eu perdi um tempo então vamos lá chama chama 10 aqui vai 2 12 menos 8 4 2 chama 10 aqui diminui vai 8 12 menos 7 5 está vendo o que eu fiz? 12 é maior que meus dedos então bota todos os dedos diminui de 7 e o 12 é um 2 que está fora das minhas mãos então eu coloco mais 2 dá 5 tá bom? a vírgula cai aqui né a vírgula cai aqui 8 menos 6 dá 2 lembrando que o valor é negativo lembrando que o valor é negativo então deu um valor negativo na escala na escala na escala celso eu tenho que transformar isso para a escala Fahrenheit para a escala Kelvin entendeu? provavelmente você não tem que calcular todas porque todas as respostas estão ah não olha só a resposta A e a resposta E estão iguais então provavelmente a resposta é A ou E na hora de chutar entendeu? então o que que eu qual a dica que eu te dou? o que que é mais fácil de fazer? a escala Kelvin que é só somar ou diminuir para o 273 né então tá lá isso aqui é o delta ah não olha ah é então como ele está falando de variações e não de temperatura olha que legal a variação da escala Celsius é igual a variação da escala Fahrenheit perdão da escala Kelvin por que que isso por que que isso acontece? porque tanto a escala Celsius quanto a escala Kelvin são escalas centígradas elas estão na mesma proporção apesar dos valores numéricos absolutos darem diferente os dígitos darem diferente para a temperatura absoluta as variações vão ser as mesmas só que olha o que que está rolando na resposta aqui ele não colocou o menos de 25,4 ele colocou 25,4 Kelvin na B e na E então aqui mais um motivo para você então aqui toda vez que repete quer dizer que é uma das respostas certas a gente já eliminou a A porque a gente já calculou a temperatura em Kelvin então é a B eu